Sem estes teus, tão lindos olhos, eu não seria um sofredor. Os meus feridos abrólhos, nasceram do nosso amor. Eu hoje sou um trovador, e gosto até de assim penar. Vou te dizer, os meus queixumes, ciúmes eu tenho do teu olhar. Quero sempre te ver bem junto a mim. Por que te esquivas a simboração de uma paixão? O teu olhar traz alegria, mas também traz o amargor. Sem ele, então, não viveria. Vida não há sem dor. Eu hoje sou um trovador, e gosto até de assim penar. Vou te dizer, os meus queixumes, ciúmes eu tenho do teu olhar. Amém. 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 Amém.